Mateus 20 e 7 O Suicídio de Judas Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as trinta moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então, Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram Isto é dinheiro sujo de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não judeus. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as trinta moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. O que o povo de Israel tinha dito.